Oi gente, tudo bem? Sou a Evelyn, consultora Tapawear. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resposta do sorteio dos 300 inscritos aqui no canal. Gente, eu peguei as pessoas que comentaram nos 4 últimos vídeos, que foi abrindo caixa da semana 30, parte 1, parte 2, meu enxoval e semana 29, tá bom? Vamos lá, foram 33 pessoas no total, tá gente? Maria Cícera, vou rapidinho, tá? Micaele Martins, Sara Alves, Joyce Gleiristan, Vitor Gabriel, Sandra Alves, Ayrla Cirqueira, Mundo de Mãe Magali Lima, Eliane Santos, Dislaine Cebalho, Ivete Lima, Poliana Poli, um beijo pra todo mundo, viu gente? Jamile Lima, Zenilda Fernandes, Vera Menezes, Dislaine Santos, que é minha mãe, Adriana Moreira, Zenilda Souza, Anny Flor, Jauri Anjo, Angelina Rodrigues, Inája Genosa, Simone Castellani, Vani Santos, Viviane Vileiro, Fátima Fá, Salvador Santos, meu pai, Ruth Lopes, Verônica Lourenza, Simples Vida, Vanderleia Silva, Fabrícia Souza, minha cliente linda, e Maria Bonfim. Gente, a peça sorteada da vez, vai ser essa peça aqui do Bé Alegria, de 4 litros e 300, tá bom? Vou balançar aqui, um beijo pra todas vocês que acompanham o meu canal, que se inscrevem, que comentam, meninas também, teve uma que me chamou hoje lá de Mato Grosso, Inês o nome dela, um beijão. Gente, eu vou deixar o meu número do WhatsApp aqui embaixo, qualquer dúvida, eu não sei tudo da Tapa Air, tá? Eu tô vendendo mesmo há 3 meses, qualquer dúvida que vocês me tiverem, pode me chamar no WhatsApp, que se eu souber, eu respondo com muito prazer, tá bom? Mãe, tira um papel aqui pra mim. Tira aqui, mãe, que ela não quer tirar, gente. Ó, eu não tô vendo, hein? Vamos ver aqui quem foi. Ó, os outros tá tudo aqui dentro. A sorteada da vez foi Angelina Rodrigues. Ó, vou deixar meu número aqui, tá bom, minha linda? Você entra em contato comigo, tá bom? Me chama no WhatsApp, que a gente combina direitinho do jeito em como eu vou te entregar, tá bom? Então, gente, esse é o sorteio dos 300 inscritos. E agora eu vou colocar um desafio pra vocês aqui no canal. Agora o sorteio vai ser só dos 500 inscritos, assim, faltam 100 e um pouquinho ainda, tá? Vai funcionar assim. Você, que já é inscrito ou que ainda não é inscrito aqui no canal e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, você vai chegar pra uma colega sua e vai falar assim, se inscreve no canal da Evelyn Tapa Air no YouTube. Peraí que o caminhão vai passar bem agora, gente. Momento caminhão passando aqui na minha rua, né? Porque tinha todo o bolo do mundo pra passar, mas vai passar justo agora. Passou? Obrigada, tchau, por nada. Gente, vai funcionar assim, ó. Você vai indicar uma pessoa. Por exemplo, a minha cliente Fabrícia, esses dias indicou um moço chamado Aline, se eu não me engano. Aí ela foi lá e comentou. Sou Aline, quem me indicou foi a Fabrícia. Então, você que foi indicada por alguém, vai falar o seu nome no comentário e vai colocar quem te indicou. E aí eu vou fazer o sorteio. O sorteio vai valer agora 500 inscritos, gente. E vai ser o primeiro nível do Béa, tá bom? Então, vão lá correr pra chegar lá com uns 500 inscritos. Curtam, compartilhem, mostrem pros seus amigos, sua família, seus primos, pra quem vocês quiserem. E se não gostou, dá gostei do mesmo jeito, não precisa dar não gostei não, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Que Deus abençoe.